pode falar salvinha tá matei a Bia, eu vi ai nossa ai Matheus me pegaram por trás vai lá 24 ai, travou na hora que eu apertei o bolo ai não, errei, errei ai, ai Guia, ai cai ai, eu morri nossa, eu não acredito, foi bonita vocês não acreditaram no que eu fiz? eu passei na frente de um cara ai o cara me perseguiu ai eu botei no fúlio eu matei ela não, você é que caiu morrendo eu vi, tá ai, errei ai, o cara roubou aqui o do Dark vou dar o fora, vou dar o corre ai, falou Matheus mano, eu sou o único, eu sou o único cara pacífico aqui, eu não to fazendo nada olha aqui eu não estou atacando eu não estou atacando ninguém vai tomar não, foi eu que matei o Dark ai 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 não 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 sei cara não tem uma piada tem uma piada tem uma piada legal pra você tem uma piada legal pra você tem uma piada legal pra você sabe qual é a piada? hum ó chegou lá o Sasuke e o Pikachu ai o Sasuke falava com o Pikachu e o Pikachu respondia Pika ai tem uma hora que ele falou assim você gosta de chupar o que? ai o Pikachu sua mãe é aquela delícia falou Gabriel o cara ficou batendo comigo com a enxada, tá ligado? eu vi eu sei, o cara tentou ficar batendo eu to indo no primeiro lugar, Bia passei você eu to em que lugar? eu to em que lugar? eu to em que lugar? que lugar que eu ah eu matei um cara eu só matei 7 nossa quase matei o Matheus nossa quase matei o Matheus nossa eu fiz o elemento furo o cara tava dando nem pelo que eu tava aqui o Gabriel tava em baixo sou pera desgranhando ahaha ah é bem passei eu não to conseguindo fazer kill ai fiz uma kill eita Gabriel você ta no chão Rafael? vai dar embora essa topeira ai to oh topeira eu matei como que eu matei um cara? eu tava a 2 metros cara double triple não foi você que fez o cara roubou seu double kill viu? ah velho cadê minha cadeira ah a Bia ganhou aham pg o cara tinha mandado tipo de nojento tätt o cara tina